Mil reais em suplementos, vamos abrir comigo a minha carta do mês da Grofe. Ah, tem muita coisa, tem suplementos que eu vou usar no meu processo de emagrecimento pra perder barriga. Vou mostrar tudinho pra vocês. O whey de cappuccino, gente, isso aqui no café fica perfeito, não vivo sem. Tem um pacote desse, dá pra uns três meses, porque eu só uso um scoopzinho no café, que é dos dias de manhã, então é maravilhoso. O whey de morango, esse aqui é da minha irmã. Minhas barrinhas de proteína, eu amo demais, isso aqui ajuda muito, principalmente quando a gente tá com vontade de comer um doce. É só comer uma barrinha, é gostoso, igual a que não um doce, e ainda tem proteína. Peguei a de beijinho, com sabor bem neutro, bem versátil de ter. Eu também peguei essa massa de panqueca, uma seguidora minha disse que comprou e amou, então eu comprei pra testar. Espero que realmente seja boa. Chocolate fit, porque a gente é mulher, a gente tem que ter bem, eu não preciso de um chocolate. E esse aqui é maravilhoso, porque o meu marido ama, por isso que eu pedi duas caixinhas, porque ele cata os meus, então eu tenho que esconder e falar que comprei só uma. Ele é muito gostoso, é um chocolate com whey, sério, nem parece fit de tão bom que ele. Barrinha de banana, essa aqui virou a minha favorita, a gente não dava nada por ela, às vezes até nem comprava, porque só tinha o sabor de banana, achava que ia ser ruim, porque a gente já come muita banana na vida fit. Falei, não vou comprar barrinha de banana, mas uma seguidora falou que comprou e amou, então eu resolvi acreditar nela, comprar e amei, virou a minha nova favorita. Gente, ela tem tipo um docinho de banana no meio, juro, é perfeito, tava morrendo de saudade, porque a minha já tinha acabado. E assim, isso aqui é simplesmente perfeito, peraí. Olha isso aqui, Brasil! Hum, 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 gostoso demais! ZMA, isso aqui é um suplemento novo, nunca usei, vou testar, dizem que ajuda no auxílio da recuperação muscular, porque eu sou uma pessoa que eu fico muito dolorida. Qualquer treino que eu faço, eu fico extremamente dolorida, dizem que isso aqui ajuda a recuperar e a gente ficar mais resistente e menos dolorida. para testar mas colar que meu marido é viciado barrinha essa de nudes eu gosto para levar para os lugares para dar muita saciedade para ser de sementes minha favorita de coco já tá meses esgotar ela no site eles não repõem minha segunda favorita é de uva então peguei a de uva o whey de sorvete creme esse sabor aqui não tem isso você fica na dúvida de qual sabor pedir pede sorvete creme porque ele é neutro e combina com tudo não tem isso então pede aqueles sachezinhos pequenos que vem com uma dose que você experimenta o sabor de comprar o maior mas o sorvete creme eu peço todo mês e eu não enxugo peguei também um é diferente eu sempre tive vontade de provar o e isolado e de provar o hidrolisado só que são mais caros não acabava comprando concentrado pelo custo-benefício é melhor mas eu vi que esse aqui é uma mistura dos três whey's eles misturaram concentrado isolado hidrolisado e saiu esse whey aqui peguei um para testar eu vou ver se ele vai me dar menos inchaço retenção porque eu tenho um pouquinho de problema com a lactose dependendo do tanto de whey que eu consumo dá um pouquinho de problema então peguei um aqui que é para colocar no café que é o cappuccino para mim o melhor sabor no café eu não fico sem eu amo isso aqui meu pré-treme de todos os dias esse aqui é meu uso diário porque ele é neutro que combina com tudo sorvete creme o morango é da minha irmã eu gosto de morango mas só no iogurte você não é um sabor tão versátil mas a minha irmã só pede de morango então eu pedi esse aqui para testar e ver se vai ser melhor em relação ao meu problema com a lactose depois eu conto para vocês paçoquinha porque a gente é fixo mas não tá morto né e alegria do fit é comer um docinho docinho fit gente essa pessoa aqui é maravilhosa perfeita tem bastante tempo que eu não compro que ela tava esgotada lá no site assim que voltou já pedi dois pacotes meu marido também ama isso aqui e ela não tem açúcar e é uma delícia a gente nem parece fit a caixinha vem com 12 unidades de série é perfeita melhor paçoquinha que você vai comer na vida ela é melhor até do que a paçoquinha normal meu meu marido prefere essa aqui do que a pessoal que é normal cheio de açúcar tanto a soquinha quanto chocolate são perfeitos compra e vocês vão amar essa aqui era o meu sabor favorito chocolate comendoim é muito bom eu nem sou fã de amendoim mas eu amo isso aqui não sei explicar é muito bom mas agora meu favorito é o de banana tô viciada na de banana pedi bastante barriga como eu não tô comendo açúcar as barras vão me ajudar na vontade de comer doce também pedi uma barrinha sem recheio essa aqui de cookies cream é o melhor sabor sem recheio ó ela é assim é bem mais barato que essas recheadas as recheadas são muito mais gostosas óbvio mas isso aqui também são boas vai ter uma quantidade bacana de proteína não vale a pena tanto essa de cookies quanto de chocolate são muito gostosas mais nessa versão sem recheio e de muitos ueizinhos desse aqui para congelar que agora no calor gente fica perfeito coloca um congelador e vira tipo sorvetinho fit sem trabalho nenhum é só pôr para congelar fica muito bom pedi chocolate e morango são os meus favoritos favoritos ó de oito unidades para congelar para consumir agora no calor fica muito bom e quando eu saio de casa eu gosto de levar um beijinho desse porque é uma forma fácil de bater proteína fora de casa creatina essa aqui é da minha irmã eu compro uma dessa aqui uma vez a cada três meses uma dessa pra mim dura três meses então essa aqui eu pedi pra minha irmã eu pedi o whey e a creatina sempre compra e também pedi um chinelinho da growth eu tava louca por esse chinelo mas nunca tinha meu número sempre tava esgotado e quando eu vi no site eu pedi a qualidade das coisas da growth são muito boas gente ele é muito lindo para combinar com os meus louquinhos da growth eu pedi no tamanho 39 40 no pé grande tem outras coisas para chegar pedi umas roupas umas cuecas para o meu marido que eu tava precisando e a qualidade é boa é caro é caro mas o negócio tem qualidade dura uma vida então assim chegar eu mostro para vocês eu vou deixar o link de tudo que eu mostrei aqui nos stories depois salvo nos destaques lembrando que eu tenho cupom de desconto lá na growth é só colocar marifite na hora de finalizar a compra